Opa pessoal, eu sou o Mad e hoje eu estou aqui no Adopt Me porque hoje eu vou estar fazendo uma historinha muito divertida pra vocês Sim gente, hoje eu vou estar fazendo uma historinha muito legal pra vocês que é de noob vs pro vs hacker aqui no Adopt Me pessoal E tá muito engraçado o vídeo de hoje, então logo aqui no começo eu queria estar fazendo um desafio com todos vocês, tá bom? Que é o desafio dos 5 segundos e vocês tem que deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação Em 5 segundinhos, exatamente em 5 segundinhos Quem conseguir completar este desafio em 5 segundos é só comentar aí nos comentários a palavra eu consegui Que eu vou estar dando um mega coração no seu comentário Então, lembrando, tem que deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundinhos Então tá valendo! 1, 2, 3, 4 e 5! Acabou! E aí, você conseguiu? Comenta aí que eu tô muito interessado pra saber pessoal E pra quem também não sabe, eu tenho o Instagram, tá bom? Que está aparecendo na tela aí agora, então se você quer falar comigo é só me seguir lá Então, sem enrolação, vamos pro vídeo! Ai, ai, hoje o dia tá muito bonito Nossa senhora, nossa senhora, minha casa também, né? Minha casa de rico, dá pra ver aqui que minha casa tá muito bonita também Toda totalmente arrumada Pera aí, falta uma coisa, né? Falta pegar aqui, ó, e colocar o sofazinho assim Que assim vai ficar mais bonito ainda, né? Assim, ó, decoração diferenciada, né? Que aí todo mundo gosta Posso pegar a janela aqui também, ó E posso colocar assim Assim também Ai, o que mais eu posso pegar aqui, ó? Posso pegar também isso aqui, ó Aí, ó, pronto Eu posso pegar isso aqui também E aí eu coloco aqui assim, ó E aí, fica muito bonito Pronto, olha só Como que a minha casa tá bonita Nossa senhora, minha casa tá muito bonita agora Só... Ah, é verdade Verdade, tem que pegar o chuveiro aqui, ó Tem que pegar o chuveiro e arrastar pra cá E colocar aqui, ó E agora sim A minha casa tá muito bonita, né? Olha só Quem vai falar que a minha casa é feia? Quem? Quero ver quem Porque a decoração da minha casa é totalmente diferenciada, né? Totalmente diferenciada Olha só, meu pet tá querendo água Meu pet tá querendo água Deixa eu pegar ele aqui Então, vem cá, petzinho, né? Meu pet também já é um pet muito caro Um pet que, sério Trabalhei muito pra conseguir esse pet aqui E nem foi no ovo inicial que eu consegui, né? Então eu consegui um pet lendário desse aqui Não é todo mundo que tem um pet lendário desse aqui, não, viu? Não é todo mundo Mas tudo bem Deixa eu estar vindo aqui, ó Eu tenho que levar meu pet pra poder beber água, né? Ele quer beber água Então eu tenho que levar ele pra beber água Tá certo, então Tô chegando aqui já Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aê, cheguei na cidade Muito bom, muito bom Agora sim eu posso estar colocando meu pet pra beber água, né? Eu acho que... Na verdade, como que eu faço isso? Ah, como que eu coloco meu pet pra beber... Ah, já sei Como é que eu coloco meu pet pra beber água, né? Eu venho aqui, ó, e faço assim, ó Vai lá Vai lá, pet Vai lá, pet Bebe água Aqui, ó, vem cá Vai lá Aí, pronto Agora sim meu pet pode beber água Tá lá todo feliz, ó Todo felizão Lá bebendo a água dele Cadê meu pet? Ah Ah Meu pet sumiu Ah não Não, não Tá certo Não Mas eu preciso de comprar um veículo, né? Porque aqui, ó Eu tenho 5 mil bucks E eu tenho 5 mil bucks Que eu ganhei, né? De um primo meu Mas agora eu quero comprar o meu veículo Como é que sai daqui da água? Como é que sai? Assim 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 Aí, pronto Deixa eu pegar um veículo do mais top possível Porque já que eu tenho... Na verdade, eu só tenho 5, né? Eu não tenho 5 mil, não São os 5 que tá aqui em cima, né? Então a única coisa que eu posso comprar com 5 Deixa eu ver Se eu realmente tivesse, né? Se eu realmente tivesse, é... Deixa eu ver É, se eu realmente tivesse 5 mil Dava pra mim comprar isso aqui Mas como eu só tenho o número 5 aqui Só vai dar pra mim comprar uma bicicleta, né? Que é 75 Acho que... É 50 que eu tenho, né? Então acho que dá pra comprar uma bicicleta Aí, ó Pronto Pronto, aí Comprei uma bicicleta Pronto Agora sim eu posso sair andando Me divertindo com o meu veículo Olha só O meu veículo lendário Que legal que ele é Meu veículo lendário Tá certo, então? Uhul Agora eu vou me divertir muito Ai, tá bom Ai, ai Como é bom Poder ser pró Em um jogo tão fácil desses, né? Nossa senhora Como que eu não conseguiria, né? Ser pró em um jogo tão fácil assim Apesar de que eu sou pró, né? E a partir disso também Sou muito rico, né? Muito bom Ai, essa minha mansão aqui Eu preciso estar dando uns retoques Nessa minha mansão Porque, sério Olha só Essa piscina aqui Preciso colocar umas decorações ainda melhores nessa casa Assim, digamos assim, né? Porque janelas Eu já coloquei bastantes, né? Bastantes janelas E tudo mais aqui na minha mansão Pôsteres e tudo mais, né? Acho que tá bem bonitinho até Tem que trocar essas portas também futuramente Até porque eu comprei essa casa aqui hoje, né? Até porque eu comprei essa casa aqui hoje Eu tenho que pagar alguém Pra vir aqui, né? Ai, pra vir aqui E poder, né? Estar montando a minha casa Do jeito que eu quiser Tá certo, então Deixa eu estar saindo aqui da minha casa E eu vou estar indo lá para a cidade Cadê meu pet falando nisso? Hum, meu pet está aqui Olha aqui meu pet Ultra raro, né? Porque, é sério É muito fácil ser pró nesse jogo aqui E conseguir o pet que eu quiser, né? Mas tudo bem Deixa eu estar vindo aqui, ó Deixa eu estar vindo aqui fora Vou estar pegando meu carro E vou estar indo dar uma volta lá pela cidade Vou ver os noobs jogando É muito engraçado Tá certo, então Deixa eu pegar meu hoverboard de rico, né? Porque é um veículo lendário Não é tão difícil assim de conseguir, né? Eu já estou dando passeada aqui Uma passeadinha Aqui, por esse bairro aqui, né? Hum, tá Até que a gente com apartamento Na verdade, eu estou trabalhando pra pensar É, mas ainda não tenho dinheiro pra comprar apartamento Eu não sou rico assim Tão rico assim A ponto de ser um hacker, né? Mas eu sou um pró E isso é muito bom já Mas tudo bem Deixa eu estar vendo aqui, ó Olha, essa pessoa aqui tem 143 dias Jogando esse joguinho aqui, ó Eu só estou jogando esse joguinho aqui, ó Há um mês E eu consegui Tudo o que eu quiser Eu consegui quase tudo o que eu quiser Menos alguns pets lendários aí, né? Mas tudo bem Deixa eu estar dando um passeio aqui Deixa eu estar vendo O que tem por aqui pela cidade Olha só Tem uma barraquinha de limonada aqui, ó Tem uma barraquinha de limonada Vou estar comprando algumas limonadas aqui Pra poder ajudar esses Esses noobs aqui, né? Deixa eu estar comprando aqui Comprando uma limonada de cada um E vou estar dando uns banquizinhos pra eles, né? Deixa eu ver aqui Na verdade, não Não vale a pena eu querer trocar meu petzinho aqui, ó Ultra raro Em algum pet deles que são comuns, né? Ai, ai, ai Como é bom Como é bom Como é bom Como é bom Ai, estar rico Sério Ser pró é a melhor coisa E olha só A minha roupa Minha roupa também É uma das melhores aqui do jogo Olha isso daqui Nossa senhora Eu tenho muito cara de rico Sério Nossa senhora As pessoas que me vêem aqui, né? As menininhas Vão todas se apaixonar por mim Mas está ficando de noite E eu acho que eu tenho que levar meu pet para dormir Mas Lá no acampamento Eu posso estar levando Ai, eu realmente tenho que levar meu pet para dormir Mas Aqui no acampamento Eu posso estar comprando a casinha VIP ali, né? Posso estar comprando aquela casinha VIP E eu posso estar entrando nela Já que eu sou pró, né? Eu preciso de colocar meu pet para dormir Nessas cabaninhas aqui Que são totalmente ruins, né? Na verdade Como eu sou um pró Eu sei fazer um bug Que é colocar meu pet para dormir aqui dentro Sem ter nem que pagar nada Esse aqui É o verdadeiro pró Deixa eu estar deitando aqui também, ó Olha só Consegui Ai, ai Ser pró, sério Ser pró É a melhor coisa de todas Sério Como ser hacker nesse jogo é bom Nossa senhora Ser hacker é muito bom Porque eu posso ser gigante E também hacker, né? Eu posso Eu tenho os meus cheats Aqui no jogo Que eu posso fazer com quem eu quiser Eu posso estar trolando E brincando com a cara de quem eu quiser Porque meus pulos são bem mais altos E eu também Sou muito mais rápido Que todos Todos aqui Sou bem mais rápido que todos E eu também já consegui Quase tudo Tudo, tudo, tudo Que eu quiser Aqui no Adopt Porque olha só Eu sou um hacker Tenho poção de voar E eu tenho de tudo De tudo mesmo, né? E eu nada disso daqui Eu tive que ter bugs Para poder comprar Eu simplesmente Hackeei o sistema E comprei Eu tenho esse carro aqui Que é mega rápido, né? Que passa qualquer outro tipo de carro E eu também tenho Esses pets aqui, ó Todos, todos, todos Lendares Olha só isso daqui Todos os pets lendários E os mais lendários de todos Eu tenho aqui Nossa senhora Sério E depois ainda Eu vou estar faltando ainda, né? Está faltando ainda um Está faltando dois Que eu posso estar hackeando Daqui a pouco Que é o Frost Dragon E o Shadow Dragon, né? Deixa eu estar indo lá Para o meu apartamento agora Porque eu já estou até cansado aqui De brincar com essas pessoas aqui, né? Eu também posso me locomover bem rapidão Só clicar aqui Com o gancho aqui E eu saio rapidão, ó Já que eu sou gigante, né? Sou gigante Então quer dizer que eu corro Muito mais rápido que todos Olha meu tamanho Olha meu tamanho Comparado a uma pessoa normal Nossa, eu sou muito gigante Eu sou muito gigante Mas tudo bem Deixa eu estar vindo aqui Para o meu apartamento Nossa senhora Sério Não sei por que Que a galera aqui Não compra o apartamento Sério Por que a galera Não compra o apartamento? Não, ai, confundi o apartamento O apartamento é verdade O apartamento é aquele lá da frente, né? O apartamento é aquele lá da frente Quase que eu saio me confundindo aqui Eu não sei Por que Que a galera Não compra um apartamento Olha só Eu sou tão hacker Que eu até buguei Dentro aqui do cogumelo Não Olha isso aqui Olha só isso daqui Nossa senhora Mas tudo bem Deixa eu estar achando Que eu posso fazer Eu posso estar me teletransportando Lá para os presentes Que é muito mais fácil Eu posso estar voltando lá Para o meu apartamento Que também é muito mais fácil Ha, tá bom Tá certo então, né? Meu apartamento está aqui Mas eu não vou para o meu apartamento agora não Agora eu acho que eu vou trollar a galera Eu desisti Né? Eu ficabei desistindo Eu acho que eu vou trollar a galera aqui do jogo, né? Será que eu hackei o pet de quem? Que eu posso estar hackeando Eu acho que eu vou hackear o pet dela Eu vou pegar esse pet dela aqui para mim Deixa eu ver qual pet que ela está na mão Ela está com o coelho na mão Eu vou fazer mágico Eu vou fazer ele entrar para o meu inventário Ah! Pronto Eu acho que deu certo Vamos ver se eu tenho algum coelho aqui Deixa eu ver Olha Eu consegui Nossa, é verdade Porque eu já tinha alguns coelhos Eu consegui pegar o coelho dela para mim Muito bom Muito bom Muito bom Tá certo então Deixa eu estar vendo aqui Será que eu entro em qual casa para poder destruir tudo? Deixa eu estar vendo Em qual casa que eu posso estar entrando para poder destruir Será que eu entro nessa daqui? Vamos ver Depende, né? Dependendo eu vou acabar destruindo tudo Eu vou acabar destruindo tudo Nossa, mas essa daqui está bem decorada, hein? Essa daqui está bem decorada Acho que não vale nem a pera A pessoa aqui, ó Olha Essa pessoa aqui Tem um bom gosto, viu? Tem um bom gosto como o meu Até porque eu acho que eu vou pegar essa casa aqui para mim agora Vou aproveitar e vou pegar essa casa aqui para mim agora Vou passar ela aqui para o meu nome Certo? Vou colocar aqui no jogo Vou fazer um bug aqui, ó Pera aí Deixa eu agitar aqui, ó Deixa eu dar aquela hackeada Hum, deixa eu ver Tá certo Agora eu vou estar pegando essa casa para mim Ó, pronto Ah, ok Tá certo Agora aqui, memória Eu venho aqui, ó E posso estar erguendo o gráfico aqui, ó Certo Perfeito Perfeito E pronto Casa já está no meu nome A casa está totalmente hackeada Agora essa casa aqui é minha E mais de ninguém Sério Ser hacker é a melhor coisa aqui desse jogo Porque, sério Eu nem precisei de decorar essa casa, né? E o carinha já fez tudo por si só para mim Muito bom Muito bom Fico muito feliz Fico muito feliz Mas, né Eu vou estar Olha só Gostei da minha nova casa Gostei bastante Deixa eu estar conhecendo aqui meu quarto Será que meu quarto é na onde? Aqui é o banheiro, não? Certo Aqui é o banheiro Então meu quarto deve ser alguma Ah, meu quarto é lá em cima Acabei de lembrar Vou aproveitar aqui agora Que essa casa aqui é minha E vou colocar um som para tocar E vou ficar o dia inteiro na piscina Porque essa minha nova casa Que eu acabei de hackear É muito boa